Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as informações do governo federal aqui no repórter NBR. Um bilhão de reais em recursos da saúde estão sendo redistribuídos para permitir mais investimentos no setor. As ações que vão permitir um atendimento melhor à população foram apresentadas hoje no Palácio do Planalto. Mais saúde com o mesmo dinheiro. Foi dessa forma que o ministro Ricardo Barros definiu os mais de um bilhão de reais liberados para o setor e para o atendimento à população a partir de medidas de gestão e eficiência no ministério. Extinguimos 335 cargos comissionados de livre nomeação, mais outros cargos que são cargos de funções gratificadas. Nós economizamos 50 milhões em renegociação de contratos. Reduzimos contratos na área de informática, utilizando softwares do portal de software público e deixando de desenvolver os mesmos que já estavam desenvolvidos, 80 milhões de reais por ano e fizemos um esforço maior, evidentemente, na renegociação de preço dos laboratórios na medida em que os laboratórios percebem que o governo está cumprindo seus compromissos pagando em dia podem vender mais barato, não imutem no preço um eventual atraso no recebimento. Com a economia, os recursos vão ser reaplicados em outras áreas. Serão investidos 182 milhões de reais por ano em 99 unidades de pronto atendimento. As UPAs, que já estavam funcionando sem verba federal, 227 milhões de reais vão para incentivar a produção nacional de vacina contra meningite. 222 milhões de reais vão para a compra de medicamentos, são 7 milhões e meio a mais de remédios, 372 milhões de reais para 216 santas casas e entidades filantrópicas de saúde por ano para prestarem 1.400 novos serviços de saúde. Essa liberação será capaz de nos dar um fôlego para que possamos manter o atendimento à população. O presidente Michel Temer lembrou que o governo já tinha desbloqueado mais de 6 bilhões de reais para o SUS. Ele disse que para assegurar o atendimento da população é preciso ter responsabilidade com os gastos públicos. Não é por acaso. Sem uma política fiscal responsável, a saúde não tem viabilidade financeira. Michel Temer também falou sobre o orçamento do ano que vem. O presidente disse que a proposta do governo já leva em conta o teto para os gastos públicos e destacou que o Poder Executivo aumentou a previsão de recursos para a saúde, acima, inclusive, do mínimo constitucional. A proposta de orçamento prevê 115 bilhões de reais para a saúde em 2017. 1 bilhão e 700 milhões a mais do que o piso definido na Constituição. Este é o nosso compromisso. Asegurar mais recursos a serem aplicados numa gestão mais eficiente. E assegurar uma gestão mais eficiente que gerará mais recursos. Um ciclo virtuoso que une a responsabilidade no uso de bens públicos e uma saúde pública de maior qualidade. Ainda na cerimônia, o presidente Michel Temer falou sobre as falsas informações que circulam sobre os direitos trabalhistas. Segundo o presidente, não haverá perdas para o empregado. Quem sabe nós conseguimos, se o trabalhador quiser, por força de uma convenção coletiva, portanto de um acordo entre trabalhadores e empregadores, quem sabe o trabalhador passe a trabalhar apenas quatro dias por semana. Portanto, faz 12 horas por dia, já incluído quatro horas de hora extra, faz 12 horas por dia, trabalha quatro dias e folga três dias. Ou, se quiser, pode trabalhar nesses outros dois, três dias, da maneira que ele bem entender até a outra empresa. Isto foi o que se conversou. Agora, o que se passou a divulgar e, portanto, a notícia que deveria ingressar no jornal era esta. O governo propõe que o trabalhador trabalhe apenas quatro dias por semana. Mas não foi o que se divulgou e não é o que se alardeia e não é o que se divulga. Portanto, não é o que se deixa de reproduzir a verdade dos fatos. E isto cria problemas para nós, porque, convenhamos, é muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chegue ao poder para restringir o direito dos trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com a educação. Os chanceleres do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai aprovaram a presidência conjunta do Mercosul. Vamos saber os detalhes dessa notícia com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. A presidência do Mercosul é revezada entre os países que fazem parte do bloco de seis em seis meses. Em julho passado, era a vez da Venezuela assumir a presidência do bloco. Mas, segundo nota divulgada pelo Itamaraty na noite dessa terça-feira, o país não cumpriu com acordos firmados no protocolo de adesão ao bloco. A Venezuela teria até 12 de agosto desse ano para incorporar normas e acordos vigentes no Mercosul, o que não aconteceu. Por isso, a decisão dos ministros de relações exteriores dos países que fundaram o Mercosul pela decisão colegiada neste segundo semestre. Ainda segundo a nota divulgada pelo Itamaraty, a Venezuela tem até o dia 1º de dezembro deste ano para poder incorporar essas normas e acordos vigentes no Mercosul, senão o país será suspenso do bloco. E mudando um pouquinho de assunto, José Luiz tomou posse hoje a nova advogada-geral da União, Grace Maria Mendonça. A cerimônia foi aqui no Palácio do Planalto. Servidora de carreira da AGU, Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir o comando da pasta. A nova chefe do órgão responsável pela defesa jurídica do Executivo Federal substituiu o advogado Fábio Medino Osório. Além de Temer, prestigiaram a cerimônia integrantes do governo e os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Dilmar Mendes e Dias Toffoli. Michel Temer confirmou total confiança no trabalho da nova advogada-geral da União, que se comprometeu a ajudar neste momento de reconstrução nacional. É muito importante que o Estado brasileiro seja esse corpo, do qual todos nós fazemos parte, cada qual no exercício de sua função. Ministros de Estado, ministros da Suprema Corte, integrantes do Poder Judiciário, advogados públicos, sociedade em geral, que cada um, cada qual em sua função, possa envidar todos os esforços nesse momento de reconstrução nacional. Então, a Constituição é que tem que ser altamente prezável. Nós não podemos sair dos parâmetros constitucionais. Portanto, foi com grande satisfação que nós outros do Poder Executivo ouvimos a doutora Grace dizer que, na verdade, um pouco com outras palavras, que a sua Bíblia é a Constituição. Vamos falar de esporte agora? O Brasil conquistou hoje mais uma medalha nas Paralimpíadas. Foi o bronze, com Verônica Hipólito, nos 400 metros rasos, categoria T38. O Brasil segue em quinto lugar, com 10 medalhas de ouro. São 44 no total. E já ultrapassamos as 43 conquistadas em Londres 2012. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.